Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixa o Palmeirense Falar. Desde já peço a você que se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Se gostar do vídeo, dá um like, compartilha. Peça para quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like e compartilhar, beleza? Então galera, agora surgiu essa aí, desculpa, do Flamengo estar interessado no goleiro João Paulo dos Santos, né? Que é goleiro dos Santos, não é João Paulo dos Santos. João Paulo, goleiro dos Santos, né? Só se o Santos diz que não vende por menos de 8 milhões de euros, né? Mais ou menos aí, 45 milhões e meio de reais, uma grana boa, né? E o Flamengo está querendo goleiro. Então eu acho que tem o Santos, o Atlético Paranaense, né? Que está bem mais barato, eu não sei se é muito melhor ou pior, não sei. Sei que o Santos, né? Esse João Paulo tem interesse e o Flamengo teria, segundo o site Torcedores aí, diz que o Flamengo teria interesse em trocar, né? Dar três jogadores do Flamengo nesse goleiro. O goleiro deve ser pão mesmo, hein? Pelo amor de Deus, ó. O Isla e o René, os dois laterais ali, que a torcida não quer nem pintar de nada, né? Não quer, não está querendo. E o Léo Pereira, que a torcida também pega no pé, diz que tudo que acontece de errado no Flamengo sai no Léo Pereira. Então, o Flamengo teria oferecido esses três jogadores e o técnico do Santos lá parece que estava ok com esses jogadores, né? Seria dar uma ajudada lá, né? Então, tem essa proposta, mas o presidente do Santos diz que não tem nenhum lá, nada para ele, nada chegou até ele, então, se for liberar, a ideia dele é oito milhões de euros. Que, na verdade, ele não está interessado no negócio, né? Mas o técnico do Santos parece que um novo técnico teria dado o ok lá, né? Então, vamos aguardar, né? Então, deve ter mais negociações ainda. Mas aquele negócio, também tem o Santos, né? Que é o goleiro do Atlético Paranaense, de repente, com três milhões e meio de euros, parece que o Atlético Paranaense estava querendo, eu acho que dá mais negócio aí com o Flamengo. E dando certo ou não esse negócio daí, dos goleiros, o Isla, né? Que teve, postou foto em festa aí, que estava com gripe, não jogou, mas foi para a festa, vai ser multado aí em 10% do salário e não vai ser convocado, não jogará o próximo jogo do Flamengo, o clássico aí contra o Vasco, né? Então, o Isla, que ao mesmo tempo tem quatro times já de olho no Isla. Vendo essa situação toda do Flamengo, a galera já está de olho aí e talvez possam querer contratá-lo. Um dos clubes seria o Atlético Paranaense, mas parece que já está de fora. Aí tem Botafogo, Corinthians e Santos. E ainda estão interessados, né? Para a Isla. Por isso que pode dar certo, talvez, né? Porque o técnico do Santos tinha dado o final verde para o Isla para ir para o Santos. Agora, não sei se vai ser interesse do Isla também, né? Sair do Flamengo para ir para o Santos e sabendo que toda a situação problemática e financeira que o Santos está passando, não sei se seria uma boa para ele, né? Se bem que ele já está com 33 anos, está em queda no futebol, resta saber se realmente ele está em queda porque está em queda mesmo e está com a idade, ou de repente estaria um pouco desmotivado, né? O que está parecendo que seja uma das coisas também, né? Porque com a vinda do Paulo Souza, ele perdeu espaço demais no Flamengo. Mas o grande empecilho para ele se transferir para algum desses times aí, Santos, Corinthians ou Botafogo, é a questão do salário dele, né? Que ele ganha 500 pilas por mês, né? Então é complicado, né? Então os times que estão aí em situações não muito boas, né? Mesmo o Corinthians sendo um grande clube que está contratando com outros hotéis técnicos portugueses, agora a gente sabe que a situação financeira não é boa. Então mais 500 pau por mês pesa, hein? E aí com essa situação de lateral direito que o Flamengo não está bem, né? Com o Isla e com o René, a nação já fez a sua sugestão aí para o Flamengo, né? Que nas redes sociais inflamou aí com o nome de Dodô, né, cara? Foi uma febre no Twitter esse negócio aí. E o Dodô, ele jogava lá, ou joga ainda no Shakhtar Donetsk, né? Da Ukraine, né? Ukraine, né? Que está naquele conflito que a gente está vendo aí com a Russia. A Russia. E... Será que o YouTube vai pegar isso aí? Não. Porque os caras estão cortando os vídeos com esse negócio aí, mano. Cortando não, né? Estão limitando. Então o Dodô do Shakhtar Donetsk pode ficar livre no mercado, né? Tem 23 anos. Vai retornar ao Brasil e vai ter que atuar para um clube daqui, né? Com certeza, enquanto estiver durando esse conflito todo aí, os caras vão ficar aí, talvez por empréstimo, né? O valor de mercado deste lateral é alto, velho. Em grana. 20 milhões de euros. Quer dizer que deve ser um bom lateral, né? O cara para valer 20 milhões de euros. Vamos lá. Na Europa é meia boca, né? Mas para nós aqui, velho, é dinheiro para caramba e é jogador bom. Que é qual jogador hoje que vale 20 milhões de euros no Brasil? Aquele Danilo do Palmeiras, né? O Danilão. Os jogadores ali. Patrinho de Paulo, talvez um pouco mais, um pouco menos, né? Então, quanto que vale o Gabigol? Acho que vale um pouco mais isso. Então, é bastante grana. Então, a torcida do Flamengo fazendo campanha aí no Twitter para trazer o Dodô, né? Já que o Isla e o René podem estar meio de lado aí, né? Então, tem essa carência aí na lateral direita do Flamengo. Mas vamos aguardar, né? Será que o Santos vai aceitar essa troca aí, né? Porque o Bustos, né? Que é o Fabián Bustos, né? Novo técnico do Santos. Ele teria já aprovado o René. E gosta também do Isla. Eu só não sei a questão do Léo Pereira. Mas o Léo Pereira, acho que ele joga qualquer time também, cara. Aí no Brasil. E de titular, hein? Sei lá, 50% deles, um pouco mais, né? Então, vamos aguardar, né? E o Santos não vai querer facilitar muito aí a saída do João Paulo, né? Porque tem uma multa aí de 100 milhões de euros também no goleiro. O goleiro deve ser bom, hein? Puta que pariu. Eu não vi aí, não prestei atenção. Mas deve ser bom esse goleiro. Beleza? Valeu, galera. Até mais.